Tá no livro, tá no livro, um só caminho, é, página 25. A converseira, entre aspas, sobre Jesus não tem fim. É o Jesus Papo, é o Papo Jesus, é o Jesus do Papa, é a Papa Jesus, é o Jesus Papa, é o Papa de Jesus. É, enfim, tudo papo furado, logorréia é o nome dessa doença venérea da língua que fala, 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 pinga falas, purulentas. Sim, pinga de tanto falar, mas nunca gera nada além de masturbação de palavras, num derrame de sêmen contaminado pela frequência ao bordel das ideias prostituídas na religião e na hipocrisia. Mas se você quer falar sério, ser honesto, sem auto-engano, sem auto-proteção, sem auto-ajuda contra a verdade, sem auto-lar pra nada, então leia as afirmações de Jesus por mim, transcritas neste livro. Todas sobre o significado de mundo, numa perspectiva de sistema maligno. Nem sempre este é o sentido do termo no Novo Testamento e aí reside a grande confusão de todos os que leem sem entender. Leia os textos que eu vou colocar e responda de coração o significado que você vai ler. Ao final, você saberá o que Jesus de fato significa pra você e o que a palavra dele importa em sua existência. No mais, você vai ter que ler aqui. Um só caminho. Tá no livro. E o livro tá na loja online do portal gaiofabio.net. E hoje...